Formado em línguas e em ciências de administração pública, Bento Bento foi intérprete na frente da libertação do enclave de Cabinda. A nacional provista Cabinda, durante o tempo colonial, me formei em Cabinda, fiz o segundo ano com os complementares de seleção em Cabinda, e depois, mais tarde, a circunstância... A licenar para a República do Cato de Cone, já em tempo de guerra. No entanto, em Cabinda, eu trabalhei com um professor, cheguei a nível de professor secundário, depois de ter terminado os meus policiais. E essa foi a vida. E depois, mais tarde, como sabéis, que depois da independência de Angola, nós vivemos momentos conturbados. Isso me levou a deixar Angola, portanto, a provista de Cabinda, para ir na RDC, onde me juntei com os outros jovens de Cabinda, na guerra. Essa guerra durou praticamente 30 anos. Depois de 30 anos, a guerra terminou com base às negociações que tiveram lugar entre nós, os que representávamos Cabinda, ou que representávamos Cabinda, a nível de uma instituição chamada Fórmula de Espanhola, como o Fernando Angola. Aí, nessa altura, então, eu venci no país. Eu continuei a fazer os meus estudos. Neste momento, eu completei o doutoramento. Fiz mestrado na Universidade Politécnica de Madrid, em Espanha. No dia 26 de janeiro de 2016, eu defendi a tese de doutoramento em Paraguai, na Universidade de São Lourenço, em Paraguai. Minha vida política, como certamente sabéis, os angolanos sabem, que eu sou o presidente do Fórum Cabinda Espanhola. Eu é que dirigi essas negociações com o governo. E essas negociações culminaram na concessão do Estatuto Especial para a Província de Cabinda. É o Estatuto Especial que representa a resposta às reivindicações da província de Cabinda. Então, essas negociações prevêem, portanto, nos termos dos acordos. Previu-se, aliás, havia determinados cargos que os mandos da fórum deveriam assumir. E é assim que eu assumo o cargo da ministra Sampasta. Assumindo a responsabilidade dos direitos humanos a nível do país. Portanto, é para dizer que eu fui o primeiro angolano a assumir a pasta dos direitos humanos como organismo do governo. E é assim que fui andando até hoje. Passei por ministra Sampasta, secretário do Estado para os Direitos Humanos. Portanto, dirigi a secretaria do Estado para os Direitos Humanos, que era um departamento ministerial. Dependendo diretamente do presidente da República, na altura, de Jesus Eduardo Santos. E pronto, a partir de 2017, eu sou, estive presente na lista dos deputados. Entro na lista dos deputados. E então, torno-me deputado da Assembleia Nacional do Grupo Parlamentar do Antelar. António Bento Bembe afirmou ainda que o surgimento do Fórum Cabindês para o Diálogo visa proporcionar um espaço de diálogo entre as várias forças independentistas de Cabinda e o governo angolano. O Fórum Cabindês para o Diálogo surge num determinado contexto. Era um contexto em que o país estava pacificado, não é? Exceto a província de Cabinda. O governo nasce um apelo, não é? Para que a Cabinda, tanto aparecesse um interruptor, tanto para diálogo com o governo. Isso levou várias forças de Cabinda a se reunir na Holanda, onde se realizou uma conferência intercabindesa. E dessa conferência, eu saio eleito como presidente de Fórum Cabindês para o Diálogo. Com a responsabilidade de criar as condições para o diálogo com o governo. E é precisamente isso que foi feito. Nós tivemos o diálogo com o governo. E, portanto, para a pacificação da província, a necessidade de paz era sentida por todos os angolanos do caminho da Comenda. E era necessário que nós respondêssemos a este imperativo. Por isso, era necessário que as condições tivessem lugar. Porque, para o desenvolvimento da província que toda a gente chorava, este desenvolvimento nunca haveria, não é, num ambiente de luta, de guerra. Era necessário a pacificação. Pacificamos a província, precisamente, para dar lugar, não é, às políticas, ao funcionamento das políticas do desenvolvimento. Mas é preciso ver que o instrumento, com certeza das organizações, para o desenvolvimento da província de Cabinda é o status especial. Portanto, como eu dizia, é a resposta das reivindicações de Cabinda. Bom, nós iniciamos a implementação do, nós iniciamos a implementação dos termos dos acordos, não é? Temos continuando a trabalhar até neste momento. É verdade que há uma certa lentidão, uma excelentidão, vem desde a liderança passada. O presidente da República, neste momento, o presidente João Lourenço, ele assumiu esse processo. É um exemplo concordente, basta ver que o presidente da República, ele é o primeiro conselho de ministros na província de Cabinda, o presidente da República assumiu publicamente, falou publicamente do processo de Pai de Cabinda, o próprio governador de Cabinda, na altura, também assumiu publicamente. Isto é para dizer que é um assunto que está na agenda do presidente da República, e ele já me recebeu duas vezes, onde nós abordamos, portanto, no Palácio, na cidade alta, o presidente da República, antes de ser eleito com o presidente, estamos juntos. Abordamos essa questão para reativar as coisas, não é? Acabar com a excelentidão. E depois de ser eleito presidente da República, o presidente me recebeu, já me recebeu duas vezes, para além de certas orientações recebidas, através dos seus espaços, é para dizer que uma solução na agenda, tem uma agenda, tem uma agenda com o presidente da República, o que o presidente da República, quando me recebeu, ele me esclareceu o que é que ele vai fazer, para reativar o processo. Portanto, nós estamos, o fórum está, a única responsabilidade que o fórum tem nesse processo, é no quadro da coordenação. Porque o fórum não é o fórum que deve fazer as coisas, não é o fórum que governa, não é o fórum que tem meios, porque certas pessoas não estão bem esclarecidas sobre essa questão do processo de camisa. Não estão bem esclarecidas e há quem pense que é o fórum que deve fazer as coisas. Mas não é o fórum que deve fazer as coisas, as coisas devem ser feitas pelo governo. E o fórum? Não é como coordenadores, é por isso que havia mecanismos da coordenação, da implementação do Morano, do Memorando do Entendimento, que é a Comissão Conjunta. Essa Comissão Conjunta era uma comissão que reunia a Delecção do Governo, a Delecção do Oficial, Portanto, isso é para dizer que neste momento a solicitação do fórum, não é, nós estamos a esperar, não é, estamos a aguardar que o Presidente da República dê o seu passo, porque o assunto que ele assumiu, seriamente, está na sua agenda. António Bento Bende, líder do Fórum Cabin 10, realçou o clima de harmonia com que decorreram os três dias de conversações e manifestou-se satisfeito com o desfecho. Obrigado.